Mas eu quero iniciar meu pronunciamento dizendo que no dia de ontem nós visitamos a empresa Cezan que é responsável pela distribuição de água potável e responsável pelo saneamento básico na cidade de Vila Velha. Para quem não sabe, eu sou o presidente da comissão de acompanhamento da parceria público-privada de saneamento básico na cidade de Vila Velha que tem a meta de universalizar o tratamento de esgoto na cidade de Vila Velha. Chegar aos 95% de tratamento de esgoto. Para quem não sabe, Vila Velha hoje tem 66% de território, do seu território, com rede de esgoto. Mas apenas 54% de ligação da rede de esgoto destinada às estações de tratamento, chamada ETS. Inclusive uma em Olímpio Guimarães e uma em Araçaz. Ete Araçaz e Ete Olímpio Guimarães. E eu quero dizer para vocês, vamos lá questionar como estava o andamento e o desenvolvimento da parte da CESAM. Porque a CESAM tem que fazer a contrapartida no que tange a parceria público-privada para depois a Vila Velha Ambiental, que é a empresa que ganhou a licitação, assumir de vez a questão da manutenção e as atividades sobre esgoto sanitário na cidade de Vila Velha. E eu quero dizer que em breve estaremos fazendo, seu Zé, estaremos fazendo aqui uma audiência pública ampliada para cada morador, cada liderança, entender sobre o esgotamento sanitário na cidade de Vila Velha e entender o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que vai ser feito. Então nós teremos a oportunidade em breve de tirar todas as dúvidas que porventura existir. Eu fui lá no meu Facebook, alguma pessoa colocou o seguinte, e a região 5? A região 5 não vai ser contemplada? Vai. Toda a região de Vila Velha vai ser contemplada. E nós vamos ter a oportunidade em audiência pública questionar quando que vai iniciar a obra na região 5. E nós vamos apertar para que a empresa Cezan cumpra os prazos para que aquela região seja beneficiada e não fique com o esgoto a céu aberto igual nós observamos. Também no dia de ontem, nos reunimos no seminário, junto com a Associação dos Empresários na cidade de Vila Velha, a Sevilla, na empresa, na empresa não, na faculdade Multivix, no seu polo da faculdade Multivix, lá no bairro Joque, onde nós fomos ouvir sobre inovação e tecnologia. E foi muito prazeroso. As ideias lá foram as mais diversas. A forma de fazer o embrião na cidade de Vila Velha tecnológico vai começar a sair do papel. E nós vamos estar ajudando, de fato, que saia de papel. Vila Velha quer um celeiro de conhecimento e oportunidades. E quando a gente fala isso, a gente fala porque nós temos uma universidade, um celeiro de conhecimento, a Universidade de Vila Velha, nós temos a faculdade Multivix, nós temos a faculdade Novo Milênio, nós temos o Instituto Federal do Espírito Santo, IFES em Vila Velha. Todo mundo sabia que existe um IFES em Vila Velha? E o IFES em Vila Velha é referência quando se fala em química. Mas muita gente não sabe onde fica. Então, Vila Velha tem competência e poder de multiplicar o seu conhecimento. E aí, sim, trazer oportunidade para o empreendedorismo, oportunidade para as tecnologias, mas só que tem que ter o conhecimento. E isso Vila Velha tem para dar. Então, senhor presidente, quero agradecer mais uma vez e dizer que só tem a ganhar Vila Velha com pautas positivas quando a gente fala em saneamento básico. Só para finalizar, quando a gente fala em saneamento básico, presidente, cada R$ 1,00 investido em saneamento básico, nós economizamos R$ 4,00 na saúde. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.